Ó meus amigos, já diga que o que eu quero dar, é uma ideia que eu tive, serve pra mim e também pra você. Olha só, aqui é minha garagem, ó. E o carro tá chovendo, tá molhado, não adianta botar aqui. Aí eu deixei lá fora. E o que que eu fiz? Aqui meu amigo, hoje eu preciso de estender roupa, tem um monte de roupa ali pra lavar, roupas pra secar. Como até você pode ver, aqui tem umas já. E agora eu vou aproveitar minha garagem pra fazer um varal. Vou mostrar pra vocês. Ó meus amigos, o primeiro passo é botar quatro coisas ali, ó. Quatro pitão ali e quatro do outro lado. Vou colocar quatro ali também, ó. Isso aqui é o pitão, ó. Esses coisinhas aqui. Aí meus amigos, já estamos no último. Na última pecinha aqui, ó. Aí está meu amigo, ó. Botei um ali, outro aqui, outro ali e outro lá, ó. São quatro. Ó meus amigos, vou usar esse. Fio aqui, ó. Ó meus amigos, então eu vou passar o fio aqui, ó. Eu não vou amarrar ele ainda. O principal é agora que você vai ver. Aí meus amigos, vou pegar e vou levar lá na outra ponta e vou fazer tipo uma costura. Entendeu? Tinha tudo solto. Ó meus amigos, ele entrou ali, ó. Foi lá e voltou. Agora eu vou passar ele aqui de novo, ó. Eu vou passar ele aqui, vou passar ele aqui, ó. Eu vou voltar lá no outro. Entendeu, ó. 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 Ó meus amigos, tá feito o varal. Agora eu vou cortar a linha aqui, ó. Esse fio aqui. Vou aturar aqui. E vou fazer um ganchinho aqui. E você vai entender já o porquê. Ó meus amigos, o ganchinho. Eu fiz um ganchinho aí, ó. Meio grandinho um pouco. Agora eu ato aqui a linha, quer ver, ó. Ó meus amigos, ó. Agora mostra o varal ali, ó. Ó. Aqui tá o varal, ó. Aqui, ó. Aqui esse ganchinho aqui, ele vai ficar solto. Quer ver, ó. Ó meus amigos, ó. O varal tá bem alto, ó. Aí eu vou pegar, ó. Esse ganchinho tá solto. O que que eu faço? Ó. Puxo o varal aqui, ó. Enganho ele aqui, ó. Ó. Deixa bem folgado aqui pra todos os varal. Ó. Eles vão baixar tudo, quer ver, ó. Ó. Mostra aqui, ó. Aqui o varal, ó. Em cima. Aí, ó. Todos eles vão ficar bem soltinhos, ó. Certo? Agora eu estendo a roupa. Entendeu? Vamos, amigos. Tudo baixinho, ó. Entendeu? Tudo baixinho. Agora, meu amigo, vamos dizer que eu já estendi a roupa. O que que eu vou fazer? Ó. Mostra aqui, ó. Meu amigo, agora eu pego o ganchinho aqui, ó. E espicho o varal. Meu amigo, eu pego aqui e espicho o varal, ó. Vou espichar todas as coidinhas, ó. Tá vendo? Ó. E vou enganchar ele aqui na grade. Pronto, ó. Ficou alto o varal. Não vai raspar a cabeça. E olha. Olha a ideia que eu tive, ó. E aí, meu amigo, quem tu achou da ideia? Tá vendo, ó. Ficou tudo ele bem alto. Então, essa é uma dica que eu queria dar pra vocês, ó. Fazer em zigue-zague ali, ó. Na costura do... Né? Aí, meus amigos, quando eu quiser aflochar, só pego aqui o ganchinho, ó. Desengancha aqui, ó. E já libera a cordinha ali em cima. Tá vendo, ó. Que aflocha, né? Ó. Última vez que eu vou mostrar aqui, eu vou encerrar o vídeo. Agora puxa aqui a cordinha, ó. Tanto essa aqui, ó. Como todas as outras. Fica bem baixinha, ó. Fica bem floxa. E quando eu quiser espichar, eu venho no ganchinho e puxo. É, meus amigos, depois de quase uma semana de chuva, eu me obriguei a fazer esse varal aqui, ó. Desse jeito. Se a minha ideia foi boa, deixe nos comentários. Valeu por ter assistido e até depois!